Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A lição de hoje é do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição Passando pela Terra Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, quais se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os Espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e amparo os que tropecem. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas de âmbito firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora livre do mal. Auxilia os outros, quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício, tantas vezes quanto isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela Terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos e nem ouvidimos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na Terra, teremos a justa equação da vida espiritual. Tenham todos um excelente dia, muita graça e paz.